Chegou a hora É o MC do Zin que agora tá cantando Chegou uma mulher pra mim, me pedindo um conselho Só que ela tava chorando, eu falei assim pra ela Chora no meu ombro, vou te dar uma pirocada que tu vai esquecer seu dono Chegou a hora É o MC do Zin que agora tá cantando Chegou uma mulher pra mim, me pedindo um conselho Só que ela tava chorando, eu falei assim pra ela Chora no meu ombro, vou te dar uma pirocada que tu vai esquecer seu dono Chora no meu ombro, chora no meu ombro Vou te dar uma pirocada que tu vai esquecer seu dono Chora no meu ombro, vou te dar uma pirocada que tu vai esquecer seu dono E tu vai esquecer seu dono E tu vai esquecer seu dono